Bom, vocês estão vendo a piscina ali, mas a gente vai ver a conversa do Lucas com a Kali. Um breve papo ali, né? E bem interessante pra gente comentar sobre essa situação entre os dois, que parece que o ciclo entre eles se encerra definitivamente, então, nessa roça mesmo, tá? Queria falar pra vocês da ação do iPhone 14 Pro Max, link no comentário fixado. Bora pra esse vídeo aqui, então. A Kali ainda é a minha prioridade no jogo. Amiga, só que vai chegar um momento que não vai ser. Eu já tô com os meninos, tô jogando com eles. Eu me sinto também protegida aqui, a gente ainda tá em números na casa. Claro que se fosse pra escolher entre Nadia ou você, sempre seria você. Mas se chegar o momento de ter... É, né? Aí já não tem mais... Eles cortam, né? Infelizmente, né? Mas enfim, aí ela segue falando, né? Que sim, vai chegar o momento que realmente vai ter que votar, né? Como assim? Ela já tinha cogitado a possibilidade de ter que votar nele, se assim o Paiol decidisse. Ela já tinha falado sobre isso nessa roça, inclusive, tá? Ela falou que não tinha intenção de votar no Lucas e que iria se sentir confortável não votando nele. E aí o Black atendeu esse pedido de maneira até bem ok. Falou, não, então tá bom. Se você não se sente confortável, não tem problema, né? E é até melhor que seja assim. Mas ela comentou, ó, mas se for a decisão do grupo essa, eu voto no Lucas, né? E ela falou isso. Então, o Lucas, pelo contrário, falou que de nenhum jeito votaria nela, né? Mas eu acho que isso se encerra nessa roça, né? Acho que pra próxima o voto entre eles já pode acontecer, né? Enfim, a gente vai seguir acompanhando. Deixa o seu comentário em breve, a gente vai dar uma lida. Já deixaram o comentário do André campeão, o Márcio foi um campo mirado, eu disse com certeza, né? Enfim, a gente vai ver como é que vai desenrolar aqui agora o pós, né não? Até lá.